Um susto grande que teve um final feliz. Uma bebezinha se engasga, tá? E ela é salva por um guarda municipal. E a gente toma cada susto com o bebê de colo, quando a gente tá aprendendo a ser pai e a ser mãe, engasga e a gente não sabe o que fazer. Esse caso foi hoje de madrugada, tá? Os detalhes agora na reportagem, mostra. A pequena Eloá, de uma semana de vida, chegou dando sustos na família. A menina se engasgou com leite materno. Eu tinha recém dado mamar pra ela, aí quando eu fiz ela rotar, coloquei ela no bercinho dela, aí escutei quando ela começou a se engasgar. Eu olhei e tava saindo leitinho pelo nariz e pela boca dela. Aí eu já peguei, já virei ela e comecei a dar batidinha nas costas dela. Aí eu falei pro meu esposo que ela tava engasgada e falei pra ele, corre, chama o vizinho. Porque ela já tava ficando roxinha, né? Aí ele saiu, foi lá chamar o vizinho, o vizinho chegou bem rápido, muito rápido. Por Deus, né? Ele tinha recém chegado em casa. Aí ele pegou, veio, já virou ela, já conseguiu desengasgar ela, graças a Deus. A ajuda que a família tanto precisava, estava aqui, bem ao lado. O guarda municipal, Rafael de Souza, foi chamado pelo marido da Carla, veio rapidamente, fez a manobra de Hamelich e salvou a vida da pequena Eloá. O guarda municipal conta que tinha acabado de chegar em casa com a família e foi surpreendido com o pedido do vizinho. Me entregaram a criança, né? Não sabiam o que fazer, estavam bem desesperados. Eu verifiquei os sinais vitais da criança, vi que ela realmente estava desacordada, estava com a tonalidade da pele já de uma cor bem pálida, o lábio meio roxo. Aí nisso eu vi que ela não estava respirando, realizei a manobra ali de reanimação, né? Que a gente aprende no nosso curso. E tive sucesso, aí tive êxito. Graças a Deus ela foi reanimada, voltou a respirar alguns segundos após eu realizar a manobra. Nisso, posteriormente, chegou o SAMU, fez a avaliação mais ampla e tranquilizou o restante dos familiares aí. Carla tem outras três filhas, de 3, 6 e 18 anos, e nunca tinha passado por uma situação parecida. Agora, com a Eloá dormindo tranquilamente, ela só tem a agradecer ao guarda municipal. Se não fosse ele, minha filha, eu não estaria aqui, porque eu não saberia o que fazer. E que ele continua ajudando, né? Muita gente, muitas crianças. E que ele é muito abençoado por Deus, por estar fazendo essas coisas pelas crianças, por a gente. Ai, gente, só agradecer mesmo, só agradecer, porque se não fosse ele, minha filha não estava aqui. É isso, né? E a gente toma muitos sustos assim. Sabe o que seria interessante nas regionais de saúde das cidades por aí? Fazerem os cursos para pais. Porque nesses cursos que a gente faz, que às vezes até lojas que vendem produtos para crianças dão, a gente aprende a fazer essa manobra de Heimlich. Uma vez eu tive que fazer numa das minhas filhas aqui, virar ao contrário e tal, dar aquele tapinha para desengasgar. Você aprende, acima de tudo, ter tranquilidade. Se bem que é difícil, tem gente que paralisa, tem gente que fica petrificada, tem gente que se desespera, tem gente que corre, que grita, que sacode. Mas você aprende a como reagir. Seria interessante nas regionais de saúde você colocar isso. Muitas tem, outras nem tanto. Mas aí o papai, a mamãe, nem que seja a mamãe solo, vai para um lugar desse, ela aprende a como fazer. Porque na hora que o bicho pega, olha, a gente fica realmente sem reação em muitos casos. Para onde? O que fazer agora? É o filho da gente, é o bem mais precioso que temos. Principalmente se a gente é papai e mamãe de primeira viagem. Aí o desespero é ainda muito maior.